Hum, quantas mães, quantos pais, quantas famílias, pessoas, homens e mulheres solteiros no Brasil que sonham em ser pais ou adotar uma criança. Os famosos não são nada diferente da gente. Muita gente sonha em ser papai e mamãe. Confira então nesse vídeo, famosos do Brasil que tem filhos adotivos. E talvez você não saiba. Curte, comenta, bloco social, cheio de amor, começando. Oi gente, vamos começar essa linda história por Astrid Fontenelle. Ela que é apresentadora de TV e que faz muito sucesso. Muita gente não sabe, mas em 2008, Astrid adotou o Gabriel quando ela tinha 40 anos. Para tê-lo em seus braços, ela teve que esperar por quase um ano. Astrid, desde sempre, contou ao filho que ele não veio da sua barriga, mas sim do coração. Ela sempre que pode, demonstra muito amor para o filho. A nossa lista segue e talvez uma das adoções mais famosas do Brasil seja do Bruno Galhaço e da Giovanna Eubank. Em 2016, eles adotaram a Titi no Malawi. Três anos depois, adotaram o Blast também no Malawi. E um ano depois, nasceu o Zion, filho biológico do casal. Mas a vida deles não é só maravilhas. Eles tiveram que entrar na justiça para processar muita gente racista que não gostou da adoção do casal. Que venha mais amor pelo Brasil. Nessa lista, a gente traz também a cantora de Axé, rainha do Axé, Daniela Merkel. Em 2003, Daniela adotou uma menina de 3 anos e conseguiu a guarda definitiva de duas adolescentes, que na época tinham 11 e 14 anos. Ana, Isabel, Ana Alice e Márcia atualmente vivem com a cantora e com sua esposa, a Malu Versosa. Daniela já era mãe biológica de Giovanna e Gabriel. A família só aumentou e hoje está cheia de felicidade. Quem também está nessa lista é uma atriz super querida da TV Globo, a Drica Moraes, que hoje é mãe do Matheus. A atriz passou 4 anos na fila da adoção, após tentar ter filhos por inseminação artificial. Aos 39 anos, Drica adotou o pequeno Matheus. Na época, Drica afirmou que a maternidade fez com que ela valorizasse ainda mais sua saúde e sua felicidade. Sempre que pode, Drica é super sorriso, muito amor e muita alegria com o filho. Nessa lista tem também uma grande cantora da música popular brasileira. Elba Ramalho já era mãe do Luan, filho do Maurício Matar, quando lá, no início dos anos 2000, resolveu adotar uma filha. Ela queria aumentar a família. Então adotou a Maria Clara em 2002. Cinco anos depois, ela entrou com um novo processo e conseguiu adotar a Maria Esperança. Um ano depois, ela queria mais e adotou a Maria Paula em 2008. Gal Costa não pode engravidar por conta de uma obstrução nas trompas. Por isso, aconselhada pela amiga Glória Maria, ela foi visitar um abrigo no Rio de Janeiro e parece que conheceram o seu amor à primeira vista. Ela conheceu lá o Gabriel, com apenas dois anos. Bom, Gabriel já é super conhecido nas redes sociais da mãe e ela diz que faz tudo por ele e pra ele. O rapaz cresceu e o amor de mãe e filho também só aumenta. Felicidades! Na lista, a gente traz, é claro, Glória Maria. A jornalista adotou as irmãs Maria e Laura em 2009, que tinha respectivamente seis meses e um ano e meio de vida. Glória conseguiu amamentar as filhas na época. Ela também usa suas redes sociais para declarar o amor que sente pelas filhas. Meus amores justas sempre. Glória nunca tinha pensado em ter filhos e nunca tinha pensado em adotar, mas quando conheceu as mocinhas aí, foi amor à primeira vista. Na lista, a gente traz também uma grande atriz global, Leandra Leal, que em 2006, adotou a pequena Júlia. Leandra e o marido, a Lei e o Self, adotaram Júlia com dois anos de idade. Na época, Leandra falou que foram mais de três anos na fila de espera para a adoção. Em uma foto no Instagram, a atriz declarou para a família que agora é formada por um casal, a filha e dois cachorros. Confiei na vida e não me arrependo dessa escolha, deu tudo certo, afirmou ela. Nessa lista, a gente traz também dois filhos de dois grandes atores brasileiros, o Marcelo Antony e a Mônica Torres. Adotaram a Stephanie e o Francisco. O ator adotou com a ex-mulher dos filhos lá em 2003. Antony também é pai do Lourenço e padrasto dos meninos Luca e Lois. Hoje, eles moram em Portugal com a atual esposa do ator, a Carolina Vilar, e seguem muito feliz. O Francisco hoje é artista plástico e vende seus quadros em Portugal. Maria Padilha é outra atriz super querida da TV Globo e aos 56 anos de idade, ela resolveu que queria ser mãe e conseguiu adotar o pequeno Manuel com apenas cinco meses. O processo de adoção durou cerca de um ano e sete meses. Na época, a atriz e o marido, o iluminador Orlando Scheider, preservaram a imagem dos filhos e muita gente entendeu errado na internet, entendeu que ela queria esconder a adoção. A lista segue e a gente chega a Regina Cazé, uma das apresentadoras mais simpáticas da TV brasileira. Regina, bom, já tinha a Benedita, sua filha biológica, quando em 2013 resolveu que queria aumentar a família e aí adotou o Roque, esse rapazinho que hoje em dia é modelo fotográfico e Regina sempre que pode posta fotos ao lado do marido, da filha e também do filho. Ela disse na época que, de repente, estava sentindo amor por todos. O dono do baú da felicidade, o senhor Silvio Santos, tem seis filhas, mas muita gente não sabe que Silvia Abravanel, a filha número dois, é uma filha adotiva. Na época, Silvio era casada com a Aparecida Abravanel, que hoje é falecida, e adotaram a Silvia. Depois, a Aparecida faleceu e Iris Abravanel terminou de criar a Silvia, que hoje tem uma filha especial, que a gente já mostrou aqui no bloco social. Para completar com chave de ouro nossa lista, Vanessa da Mata, cantora da MVB, ela em 2010, depois de tentar, por algumas vezes, ter filho, resolveu adotar não um, não dois, mas três. Ela não mostra muito nas redes sociais os seus filhos, mas ela é mãe do Felipe, do Mikael e da Bianca. Mas que muita gente percebe, nas poucas fotos que ela registra nas redes sociais, que existe muita cumplicidade, muito amor e muita alegria. E aí, você sonha em adotar um filho? É fácil adotar uma criança no Brasil, sim ou não? Muita gente acha super complicado e acha que isso atrapalha as crianças. O que é que você acha? Curte, bloco social. Tchau, tchau.